O Vavá foi lá e fez o gol, ele que jogava pelo Potiguar, aí ele foi lá na torcida do Barahunas, olha o que ele fez. Ele começou a metralhar a torcida do Barahunas. E aí você vê os caras xingando, puto, beleza. Só que você vai ver que uns mano começam a descer a parada e começam a aparecer uns caras aqui debaixo pra invadir e acabar com a vida do Vavá. E aí o Mano vem dar uma porrada no Vavá e o maluco toma. Mas não vai pra bater e apanha. Vavá é de aço. E você liga no Vavá, Dalsinho da putaria? Olha lá, o outro aqui tá no chão, ele tem, tá aí. Viu que é fai? É a mistura de Dalsinho com o Luke aí, ele fala. Nossa. Cara, mano, que diante de pau. Fecha de um jeito, diabo. É isso mesmo. Essa é a 10. Vamos embora. Vamos embora que essa é a 10. Mano, o juiz aqui, pelo amor de Deus, chama a polícia.